e fazer um registro para deixar registrado para quando eu quiser saber também espumbinha dócilzinho dócilzinho ó ó ele fica procurando comida e tá com papo cheio bicho amanheceu machucadinho aqui na asa não tinha proteção que não tinha cacho eles botaram no chão aí tem um casal aí o filhote já marcado 03 filho dessa pomba branca gigantesco com esse rajado aqui que é o lagarto esse é o que o lagarto pegou esses tempos aí acho que eu acabei nem postando como muito bonito ó eu tinha eles em regime semi aberto regime aberto eu soltava eles de dia e um determinado dia tem que cuidar filhote não cair e um determinado dia lagarto atacou esse pombal que estava aberto as pombas já estava aqui fora entrou lá comeu seis ovos e pegou esse pombo aqui fora arrancou toda a pele das costas dele enfim não morreu porque não perfurou órgãos né mas foi feio agora já tá empenadão já tá bonito já tá produzindo de novo esse filhote é dele então esse pombo nós apelidamos de lagarto então 04 aqui ó já marcado também 004 tá com fome pai e mãe não estão tratando você direito que você sempre tem fome né ah porque nunca vi o ouvido de uma ave de um pombo ó olha o buraquinho tá com fomeza a mãe foi pegar uma pomada para nós passar na toazinha quando acontece a gente passa a pomada cicatrizante ou pode ser banho de porco também eles estão trocado aqui ó porque que estão trocado eu troquei eles porque aquele filhotão lá nasceu aqui no mesmo dia que esse né descascou nesse nem pode passar e daí no terceiro dia dia de vida digamos nós notamos que aquele filhote tava quase três vezes maior do que esse que tava ali naquele canto e esse aqui daí no terceiro dia nós fizemos uma observação ele ainda tava ainda tava ou então estava com o papo vazio aí eu pensei esse casal do canto não tá tratando direito então antes que ele morresse nós trocamos de casal e daí aquele já tava bem desenvolvido continuou só progredindo né e esse então veio para esse casal de cá que é esse pintado aqui e aquela cinza lá pintada azul lá no canto para então receber uma alimentação melhor do que ele tava recebendo ali né só que daí claro ele sempre ficou menorzinho né ou é uma fêmea ou foi porque ele perió sofreu os primeiros dias né ele é filho desse monstro que essa fêmea gigante ó e esse filhote aqui é o que tava nesse ninho filho desse aqui acho que deu para entender aí agora ficou melhor então esse esse aqui não faz parte daquela fêmea não faz parte daquele ninho tá bom pessoal só para registrar os bicho olha que grandona enfim então é isso aí pega as anilhas ali amor para nós mostrar já vou registrar tá aqui no armáriozinho ali tem mais uma fêmea com dois dois ovos obrigado por levantar ela tá com esse macho aqui então agora nós adquirimos as anilhas né anilha de marcação então eu coloco no pé do filhote é uma anilha é um anel né que fica na canela dele que contém o ano e a numeração uma numeração para a gente poder catalogar as aves e tal então é uma anilha que fica na canela dele depois né já na medida certinha para não dar nenhum desconforto para a ave aqui tem dois filhotão esse casal aqui tá comigo faz um ano e pouco já é essa branca e o e o carijó esse chita aqui carijó a gente chama ele de carijó é o apelido dele bonitão também eles estão conosco há um ano e pouco tem o vídeo um dos últimos vídeos que eu postei de king é era esse aqui tratando aqueles ali no segundo dia de vida e esse casal que tá um ano e pouco conosco eles só deram um filhote até hoje aquela pomba branca que tá no meio da sala ali essa pomba aí é uma fêmea ela já tá formando o casal já percebi o movimento com esse macho aqui então em um ano e pouco eles produziram só um filhote e agora tiveram a graça de ter dois filhotão já começaram marcar deixa eu ver se eu consigo dá licença a senhora também isso ó já começaram marcar aqui ó esse aqui vai ser muito linda branco com asa marrom parecida com a irmã dele né só que essa aqui veio pouco marcada ela mal pintou a ponta da asa e a ponta da cauda fica até mais marcada mas a asa marcou muito pouco esse aqui já vai ser mais marcada e as duas asas ó ainda não dá pra ver também tão bem sujinho e aquele vai ver vai ser azulado vai ser cinza eu acho também já estão marcados essa redor do ninho essa lambuzeira aí é assim mesmo pessoal não tem o que fazer né não tem o que fazer e é isso aí então essa é a nossa baia de matrizes ainda caberia mais casais aqui que estão do lado de lá do lado de lá tem e tem três casal dois já botou e um vai botar lá no canto então lá tem três casal que poderiam ser transferidos para cá eu acho aqui vai ficar matrizes e lá filha lá vai lá no lado de lá vai no lado ao lado de lá no lado de lá ficará os filhotes então daí eu fiz essa caixa por causa que esse filhote amanheceu machucado hoje eu não sei o que aconteceu mas provavelmente foi os machos que brigou então a gente tenta não intervir tanto sabe o dia que eu coloquei eles aqui eu coloquei essa caixaria coloquei uma tábua lá que era até para ter feito mais divisória acabei não fazendo e antes de eu continuar mexendo eles já começaram a se aninhar aqui no canto esses dois casal e botaram pertinho em um metro fizeram dois ninhos são esses são as pombas que eu trouxe lá do Rio Grande muito calmas muito mansas essas pombas eu já fiz comentários que as minhas pombas que eu tinha que era muito braba e essas lá do Rio Grande muito mansas e achei que não né deixei eles deixei eles trabalhar já que eles escolheram o local assim não mexi mas aí hoje um filhote amanheceu machucadinho pouco machucado né porque já aconteceu o caso aí de perder o couro quase todo das costas e mesmo assim salva a gente passa pomada passa banho de porco e ele vai regenerando e se forma se reforma se forma novamente então daí agora fiz essa divisória aí põe dois tapumas embaixo aí de MDP e fiz esse assoalho assim em cima põe reponhei esse esse recoloquei esse polieiro que já tava ali e é isso aí eu vou aproveitar até para mostrar ali do outro lado tem um pombo preto porta luva quem é antigo no canal antigo não mas quem acompanha os vídeos do canal já já sabe mas ele foi um que que aconteceu dele cair do ninho ele tava no ninho alto ali mostrar aqui ó o porta luva ficava no ninho lá onde tá aquele pombo vermelho lá em cima lá e ele caiu no chão e eu não tava aí a hora que nós chegamos em casa o bicho tava feio tinha perdido esse aqui tinha perdido o couro da cabeça inteira tampa da cabeça em cima couro das costas nas costas tinha machucado tinha uns vários pontos machucados e ele não tava bem empenado ainda né então era uma fase parecida com aquela ali do filhote que nós passamos a pomada agora e olha como ele se regenera ó só que claro né tem que monitorar tem que cuidar e inclusive um pombo muito bonito deixando já registrado também esse é o porta luva acho que é um macho mas não sei não ainda novo bom vou na faixa de quatro cinco meses estão trocando de pena e tem pena aí para todo lado um dia bastante quente hoje e é isso aí daí tem um casal lá com dois ovos a boneca já botou um ovo lá no canto e esse casal vermelho tá se alinhando ali já beleza gurizada só um videozinho para manter registro daqui uns dias eu vou eu vou começar a montar um como que seria um não é catálogo um banco de dados meu aí vamos fotografar essas aves e vou manter catalogado agora que elas tem as anilhas de marcação a intenção é levar todos os filhotes marcados então eu tô fazendo seleção tô colhendo aí os resultados que casais e casais estão fornecendo por exemplo essa pomba vermelha aqui ela tá meio encrujadinha assim mas é normal ela é irmã desse aqui não da mesma postura né mas na mesma vez mas primeiro nasceu esse filhote esse filhote aqui quem acompanhou a história do casal que foi lá para a horta eu formei um casal lá dentro da horta esse filhote nasceu lá macho muito precoce muito bonito macho muito padrão a cauda macho curto lindo lindo mesmo e essa aqui é irmã dele olha também bonita 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 de padrão eles são filhas daquele casal vermelho lá no cantinho então a gente vai fazer isso vai fotografar as aves e tal e monta uma caderneta ali então filhote filhote 01 e 02 são do ano de 2023 filho da branca e do carijó filhote número 3 filho do lagarto e da brancona que veio do rio grande filhote número 4 filho do casal pintado do rio grande então a gente tem referências assim né para nós entender que o casal pintado do rio grande o lagarto a pomba preta essa aqui ela é pintada mas a gente fala a pomba preta e o vermelho para ver como é que é só a gente que se entende né a pomba preta ela é pintada e o pombo vermelho é branco então a gente fala a pomba preta e o vermelho a gente se entende assim e vai vai passando tempo e vai chegar uma hora que nós só vamos ter pombas numeradas né daí sim daí é só por número então é isso aí beleza gurizada uma conversa rápida aqui no pombal para mostrar para vocês e também já deixar registrado eu gosto de arquivar esse tipo de conteúdo que também vai servir para mim amanhã depois talvez quando tiver alguma dúvida relembrar né quem que era quem e tal e também podemos fazer essa essa esse registro em forma de vídeo daria também é uma ideia também e fotografando as aves ou filmando elas né em fases assim pode ser pequeno ou enfim e filmando com os pais e mostrando o número da anilha então já fica registrado para daqui anos talvez a gente já saber né esse for comercializado essas aves em outros criadores também a gente vai ter fornecer fornecer ou vai ter disponível esse tipo de informação né com a ave pequena já anilhada e mostrando os pais mostrando o padrão dos pais e tal é tudo banco de dados né para ficar registrado valeu meu povo então o vídeo de hoje era isso se você assistiu se você curtiu deixa o like e deixa um comentário para nós tamo junto e até o próximo vídeo